Vamos ao anúncio do Júnior Furtuoso chamando os atletas Marcelo Huck Vamos lá, mais uma vez eu vou fazer aquela minha falação Que é pra sobrepor a música de entrada do atleta Como a gente fez, a música toca e o YouTube corta Então galera, lembrando Se você ainda não conhece a nossa loja A loja oficial do canal RTF Você pode acessar em www.boxschool.com.br Temos diversos produtos disponíveis à venda pra vocês Produtos pra prática esportiva Ou produtos pra você sair na rua, dar o seu rolezinho Sua camisetinha da Box School Ou shorts pra você fazer seus treinos de MMA Ou seus treinos de boxe Enfim, o que você precisar de artigos esportivos Você encontra na Box School Chegou também a nossa nova linha de bandagens Muita gente falou que tinha dificuldade de encontrar bandagens de 4 metros Então, temos a bandagem disponível de 4 metros da Box School Nós demoramos muito pra conseguir esse produto Porque realmente queríamos apresentar um produto diferenciado dos que temos no mercado Então é um produto de extrema qualidade Onde está no preço promocional Corre lá e garante já Que nesse preço promocional são apenas 50 unidades Atenção, apenas 50 unidades Depois será o valor de R$39,90 cada Então corre lá e garante já a sua E já pode aproveitar e mandar um kit com boxe band Um hand grip Que vale a pena Você pode treinar em qualquer lugar Treinar sozinho Treinar na sua casa ou na beira da praia Até vamos fazer um vídeo Se você continuar acompanhando o nosso canal Você vai ver Vamos mostrar um vídeo de treino Pra você fazer em casa, na praia Um dia de descontração Fazer um treino diferente com o seu amigo Ou até mesmo um treino individual Sem ninguém Ser com o concílio do boxe band E uma bandagem Você já consegue fazer um bom treino Aí entrando o cage Entrou Tá mostrando o cofrinho ali O shortinho tá meio caído Aí direcionando ao seu corner Corner azul Esse é o Minha produção não soube me informar aqui o nome Mas é o Hulk E lá tá vindo o seu adversário E ele vem curtindo o seu som E eu pedindo pra ele Vem rápido, vem rápido Que eu não posso já ficar tocando esse som aí Se não o YouTube vai cortar a nossa monetização Então ele tá aí Aí o Marcelo Marcelo Na camisa Mas não sei se é ele também, né Vamos ter que ver Esperar o anúncio aí Vem o seu corner ali Tem um senhor de muleta ali Mas não deixou de vir Presenciar A luta do seu Do seu Prestigiar A luta do seu atleta Do seu colega de treino Do seu aluno Não sei E tá ali Tirando a camisa Vamos ali Ao abraço Nos seus corners Último momento ali Com seus colegas Aparenta ser um pouquinho mais baixo Do que o Do que o outro atleta ali, né As últimas palavras Dá uma balançadinha Um abraço Opa, tática de jogo Passando a vaselina Em cima do supercílio Zigomático Nariz Lateral do olho E vamos pra conferência Desse cara Que é o último responsável Pela checagem Dos atletas Antes de eles entrarem Pro queijo Mais uma vez Elogiando o trabalho Desse profissional Que trabalhou muito bem Nesse evento Acho que quando Alguns trabalham mal A gente tem que Realmente a gente tem Muita disposição Em criticar, né Mas quando o trabalho É bem feito A gente tem que elogiar Também E E E E esquecer as palavras Então foi bem Entrou aí Lagarteando Ali na escada Correu Bateu uva Com seu Com seu adversário Muito bacana Ali esse fair play Dos adversários Aí a passagem Da ring girl Anunciando O início Do primeiro round Do combate E vamos Ao avanço De Júnior Furtuoso É Pedro Henrique Psicopata Falei errado, hein Ele que bateu 61 quilos Que tem 4 vitórias E 1 derrota Da equipe Nova União Com apenas 20 anos de idade 60.9 na balança 6 vitórias E 2 derrotas Da equipe Rangel Farias 29 anos de idade 9 anos mais velho Ou seria Outro Que seria Má Vênus Mais novo Vamos ao início Do combate Fechando o queijo Ready to fight Combate Estão partindo Estão partindo Para a trocação Franca Já os dois Ali Tentativa de queda Ali do Hulk Opa Deu um chute rodado Que não Mesmo que ele ficasse Não ia pegar Deu um mau jeito Ele tá ali no chute Bom chute Do psicopata Tá tranquilo O psicopata Hein O Hulk Tá um pouquinho Mais Mais sagaz Tá indo Um pouquinho Mais pra cima No combate O psicopata Tá ficando Um pouco Mais de tranquilidade Trocando de base No chute Do Hulk É o Hulk Contra o psicopata Tem Nossa luta É sinistra O psicopata Contra o Hulk Embora a carcaça É do Do Bom Hulk Até que é fortuna O psicopata Carcaça feia Hein Olha o chute rodado Do Hulk Não conectou muito bem O psicopata Opa Sentiu 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 Vai pra cima Aí a chuva Do meteoro De Pegasus Acabou o combate Final No primeiro round Nocaute técnico Vence aí O psicopata Por nocaute técnico Vamos pro replay Só nesse finalzinho Confere aí Vamos no replay Do combate Não consegui ver Tive a impressão Que foi um golpe No abdômen Depois ele botou A mão No abdômen Ali Como se tivesse sentido dor Vamos dar uma olhadinha Aqui Ali Opa Golpe na cabeça Foi realmente Foi na cabeça E ele descendo A marretada Descendo Meteoro de Pegasus E final de combate Vitória Por nocaute técnico Vitória Do psicopata Tá aí o atendimento Do médico Vendo se o O atleta Tá ok Vai dar o O check-in final Ali Todo cuidado Com a alteridade física Do atleta Aí o psicopata Ganhou do Hulk Aí vamos lá Acho que tá ok Tá ok Já vai levantar Eu acho que ele Alguma coisa Pegou Não sei o que Pegou bem ali Mas pegou bem pegado Ali o fair play Dos atletas Vai lá Cumprimenta Deu beijinho Na careca Do outro É afinal Como o próprio Júnior Furtuoso Acabou de falar É um esporte Olha o discurso dele É um discurso É isso aí galera Continuem ligados Em breve Mais uma luta Do evento Asper FC 48ª edição Fique ligado Junto com a gente